Olá pessoal, eu sou o professor Adonis Queiroz e sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina higiene e segurança do trabalho. Nessa última aula, na nossa sexta aula, iremos falar um pouco sobre os mapas de riscos ambientais. As nossas atividades estão no nosso ambiente virtual, disponível entre os dias 25 do 10 até o dia 8 do 11. Os objetivos dessa nossa última aula será conhecer os riscos ocupacionais, assim como também conhecer esses mapas de risco, como é que ele é elaborado, como é que ele é confeccionado, quais são as informações necessárias para essa elaboração. Além também de entender qual a importância dessa representação, qual o objetivo de se fazer esse trabalho, essa elaboração desse mapa e o que é que ele influencia na segurança dos trabalhadores. Bom, aqui nós temos um quadro com os riscos ocupacionais, também chamados de riscos ambientais. Então, é dividido em cinco grupos, grupo 1, grupo 2, 3, 4 e o grupo 5. No grupo 1 estão presentes os riscos físicos, como por exemplo, ruído, vibração, radiação e assim por diante. No grupo 2 estão presentes os riscos químicos, seja por gases, produtos químicos, poeira e assim por diante. No grupo 3 estão os riscos biológicos, causados por micro-organismos, como bactérias, fungos, bacilos, parasitas. No grupo 4 são os riscos ergonômicos, causados por trabalho físico pesado, esforço físico, postura incorreta, iluminação inadequada, uma jornada de trabalho prolongada, várias horas extras. E por fim, no grupo 5, os riscos de acidentes, seja por conta de uma máquina sem proteção, uma matéria-prima inadequada, animais peçonhentos, ferramentas defeituosas, incêndios e assim por diante. Bom, o que são mapas de riscos ambientais? Nada mais é do que uma representação gráfica dos pontos de riscos encontrados no local de trabalho e capaz de causar prejuízo à saúde do trabalhador. E esse mapa de risco é uma maneira fácil e rápida de representar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. Bom, quem é que deve elaborar esses mapas de riscos ambientais? A CIPA e o serviço especializado tem esse trabalho de elaborar, onde a CIPA vai identificar os riscos no processo de trabalho e elaborar esses mapas com a participação do maior número de trabalhadores e também com a colaboração, com a assessoria desse serviço especializado. Vale salientar que a participação de pessoas que estão expostas a esses riscos no dia a dia dentro da empresa é muito importante, pois eles irão fornecer informações sobre a situação de ambiente do trabalho onde eles se encontram, onde se realizam suas atividades diariamente. As empresas devem prover meios para essa elaboração, para que a CIPA faça esse levantamento e faça esses mapas de riscos ambientais. Quais são os objetivos desses mapas? São vários, vamos citar só alguns deles, como reunir as informações necessárias para estabelecer um diagnóstico da situação de segurança e da saúde do trabalhador dentro da empresa onde é possível identificar os pontos de risco. Assim como também é possível, a partir desse mapa de risco, desenvolver um plano de trabalho com as medidas que são necessárias para sanar esses problemas no ambiente. Assim como também planejar ações de curto, médio e também de longo prazo. Como é que a gente faz para elaborar esses mapas de riscos? Primeiro, cada grupo de risco, como a gente viu lá, grupo 1, grupo 2, é atribuída uma cor e dependendo da intensidade, do grau, do nível de risco, é utilizado círculos de tamanhos diferentes. Aqui é possível a gente visualizar quais são as cores utilizadas. Então, para riscos químicos, se utiliza a cor vermelha. Para riscos mecânicos, também chamados de risco de acidentes, se utiliza a cor azul. Para riscos biológicos, a cor é marrom. Risco ergonômico, a cor é amarela. E para os riscos físicos, a cor é verde. Observe que nós temos para cada um dos grupos, três tamanhos de círculos. Um círculo pequeno, um médio e um grande. Então, para riscos leve, se utiliza um círculo menor. Para um risco médio, se utiliza um círculo médio. E para um risco elevado, se utiliza um círculo de maior tamanho. Aqui a gente também observa uma outra figura mostrando as cores. Verde, vermelho, marrom, amarelo e azul. E os três tamanhos de círculo. Pode perceber que a gente tem aqui um círculo com três cores. Então, se em um ambiente é presente o risco físico, químico, biológico, mais de um risco. E ele tem a mesma intensidade de risco, ou leve ou médio. É possível se fazer um círculo. E a partir daí, dividir esse círculo nas cores correspondentes ao risco. Logicamente, eu não posso fazer isso se eu tiver um risco grave ou um risco leve. Eu não posso fazer o mesmo círculo por conta do tamanho. Mas se tem a mesma gravidade, a mesma intensidade de risco. Eu posso fazer um círculo com mais de uma cor identificando. Assim fica mais fácil visualizar. Do que eu pegar um mapa de risco ambiental com um monte de círculo, com um monte de cor. Assim fica mais simplificado e mais fácil de se entender. Vamos discutir um pouco sobre as etapas que devem ser realizadas para essa elaboração. Então, a primeira etapa é conhecer o processo de trabalho. Ou seja, o número de trabalhadores. Quais são os produtos que se utilizam naquela empresa. Quais são os equipamentos. Jornada de trabalho. Para a partir daí se ter esse conhecimento, esse processo de trabalho. E posteriormente, identificar quais são os riscos naquele ambiente que foi analisado. Se é risco químico, se é biológico. Quais são os grupos de risco que estão naquele ambiente. E a partir daí, identificar quais são as medidas que podem se utilizar para prevenção. Aqui será verificado se as medidas de proteção coletiva pela organização do trabalho são confortáveis e eficientes. Caso não seja, passa-se a uma proteção individual, a utilização do dispositivo individual, a um EPI. Identificar os indicadores de saúde. Ou seja, as queixas desses trabalhadores. O que é que ele está reclamando. Quais são os problemas que eles estão enfrentando no seu ambiente de trabalho. E a partir daí tentar resolver. E por fim, com todas essas informações, é possível a partir daí elaborar esse mapa de risco ambiental. Onde vai se utilizar o layout da empresa. E vai indicar através de círculo. Dependendo do tamanho do risco, o tamanho de círculo vai mudar. E através dessas cores, quais são os riscos em cada um dos setores analisados e estudados. Aqui a gente pode perceber um exemplo de mapa de risco. Onde a gente tem o layout da empresa e os círculos com as suas cores correspondentes. Então é possível observar que aqui na cozinha há um risco leve e um risco mecânico leve. Já aqui no depósito há um risco ergonômico leve e um risco físico e biológico moderado, médio. E assim por diante, aqui por exemplo, na recepção há um risco leve e um risco ergonômico. E a partir daí a gente tem todo o layout da empresa, todos os setores e os riscos que estão presentes em cada um desses setores. Com relação às nossas atividades, nós temos as questões objetivas, as questões de escolha. E também nós temos uma única tarefa. Não teremos fórum nessa aula. Onde vocês irão formar grupos de até quatro pessoas, de quatro alunos. E a partir daí vamos criar, vamos pensar em uma agroindústria e fazer um layout dessa agroindústria. E aí fica a critério de vocês, qual seria a edição da empresa, definir os setores, o negócio alifado, o setor de produção, o papel aquário. E simular aí os riscos que estão presentes em cada um desses setores. E fazer um mapa de risco, se praticar um pouco sobre esse mapa de risco. Lembrando que você vai ter que observar o tamanho dos círculos e as cores para cada um dos discos. Não esqueça de colocar a legenda no seu trabalho. Mostrando aí quais foram as cores, quais foram os setores. Ok minha gente? Dentro lá do ambiente, a gente tem lá nos arquivos adicionais, esse mapa de risco que a gente acabou de ver. Para servir como exemplo, para a gente tomar uma base e realizar a nossa atividade. Aguardo a participação de todos e muito obrigado e sucesso a turma.